Música Música Antes do vídeo começar galera quero lembrar vocês do nosso sorteio do canal galera, é uma placa de vídeo, isso mesmo, está aqui no link na descrição, beleza? Então bora para o vídeo e é nóis! Música Fala galera, Maiconsoft na área trazendo para vocês um tutorial galera, é isso mesmo, estou trazendo para vocês como vocês colocarem o mod do carro novo do My Summer Car galera, o mod ficou muito top, está em fase de teste, ainda tem algumas coisas ainda para ser resolvidas, tem alguns bugs que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, mas vamos lá no que interessa, gente a instalação é muito simples, eu vou deixar para vocês o link aqui no Mediafire e vocês vão baixar esse conteúdo, depois que vocês tiverem baixado esse conteúdo, vocês vão simplesmente extrair aqui, terminado gente, vocês vão entrar nessa pasta e vai ter esses arquivos aqui, o que são esses arquivos? Esse aqui é o arquivo onde eu consegui o mod, vou até renomear ela depois para a Leiaming, onde eu consegui o mod, o link do mod, o autor do mod, então gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão copiar a sete-se 1, a sete-se 2, eu inverti aqui o 1 e o 2, o level 1 e vão copiar ele, dar um CTRL-C, depois disso gente, vocês vão procurar a sua pasta raiz do jogo galera, vocês vão procurar a sua pasta raiz do jogo, a minha ela está em C2 pontos, ela está em arquivos de programa, Steam, Steam Apps, está vendo? E como galera, aqui eu vou achar o meu MySummerCard, acabei de achar meu MySummerCard, vocês vão entrar nessa pasta escrita MySummerData, MySummerCardata, desculpa, aqui vocês vão ter os mesmos arquivos galera, vocês vão ter os mesmos arquivos aqui, eu, particularmente falando, eu sugiro que você faça um backup, pegue os nomes deles certinhos e faça um backup deles, que é o level 1, o chari-se-se 1 e o chari-se-se 2, beleza? Vocês vão copiar ele, vão copiar ele aqui primeiro, antes de colar o outro, vai criar uma pastinha escrito backup, para você não perder caso dê algum problema galera, depois que você criou a pasta backup, você vai colar o seu original, o que está original aqui, você vai colar aqui, beleza? Depois que você fez isso galera, aí sim você retorna no mod, aqui ó, mod mais SummerCard, que você vai clicar aqui, nesses 3 aqui e vai copiar para lá, gente, vai pedir para substituir, você aperta aqui sim, né? Substitui todos, depois de substituído galera, vocês podem fechar tudo isso aqui, e eu aconselho vocês, se vocês tiverem um salve game já com o carro montado, eu aconselho vocês irem aqui ó, no C2 pontos, né? Aí vai estar aqui o seu usuário, usuário, né? No caso o meu aqui é o Michael, é appdata, né? É locallow, Amistec, né? É o MySummerCard, e você vai vir aqui em meschave, 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 é alguma coisa assim mesmo. Você vai vir neste nome que está aparecendo aqui e vai deletar esse arquivo. Ah Michael, mas por que você vai deletar esse arquivo? Porque esse arquivo, ele está contendo indícios do seu carro antigo. Então, para você, como é que eu posso dizer? Para você colocar o mod perfeitamente, eu aconselho você a apagar ele, porque senão vai dar alguns bugs no seu carro, entendeu? O seu carro vai ficar sem a tampa traseira, vai ficar sem o farol na frente, então eu aconselho vocês a apagarem isso. Depois que vocês apagaram, vocês iniciam o MySummerCard normalmente, galera. Quando você iniciar, vai aparecer isso aqui. Bora lá para a tela. Fala galera, eu já estou aqui no meu MySummerCard, galera. Vocês fizerem tudo direitinho, vocês fazendo tudo direitinho, vocês vão estar assim, com o carro filézinho, todo equipado, está vendo? O farolzinho novo, velho. Olha só para vocês verem. O para-choque está com bugs, gente. Eu aconselho vocês a retirarem o para-choque, tá? Eu vou estar retirando o meu para me dar um rolê com ele sem para-choque. Tem as caixinhas de som que eu ainda não coloquei meus subs, mas eu ainda vou colocar. Vou mostrar para vocês o interior dele, gente. O interior ficou muito bonito, velho. Eu estou de cara com o interior. Deixa eu abrir a porta aqui direito, mano, que eu só mexi aqui. Espera aí. Vamos aqui abrir a porta. Está vendo? O interior ainda está meio as ferragens. Tem umas ferragens, né, mano? Os bancos não foi metido. Eu estou no salvegame da nossa... Da nosso modo carreira. Então, o meu parabrisa está aqui atrás, porque a gente quebrou ele. Vou dar uma ligada neles aqui para vocês verem, gente. Olha só para vocês verem como é que ele ficou. A ignição ficou bem legal. Olha só para vocês verem. O painel de instrumentos, creio eu que está funcionando só o contagiros por enquanto, mas breve eu acho que vai estar funcionando o restante, galera. Vamos ver aqui se está tudo funcionando perfeitamente. Deixa eu... Deixa eu aqui ajeitar um pouco mais o volante para a gente ver o contagiro, mano. Para a gente ver o contagiro do bichão funcionando, mano. Espera aí. Aí. Vamos aqui, olha. O contagiro... Olha lá. Está funcionando, viu, galera? Está funcionando perfeitamente. Olha lá. Vocês viram que está tudo funcionando. As setas, eu acho que não estão funcionando ainda. Os faróis estão funcionando. Espera aí que eu vou entrar aqui para vocês verem aqui em primeira mão, galera. Vamos fechar essa porta aqui. Eu e essas portas, mano. Eu tenho um problema de porta aqui que, meu Deus do céu. Vamos fechar essa porta aqui. Aí. Fechamos a porta. Olha lá. Os farolzinhos, gente. Está clareando, mas ainda não tem iluminação. Mas esse mod ainda vai ficar muito top, gente. Vai ficar muito top. Olha lá. Os farolzinhos já brilham, tá ligado? Vou estar instalando um som. Não sei se eu vou continuar com ele no modo carreira, mas eu acho que sim. Ô, velho. O carro é muito bacana. Deixa eu tirar ele da garagem aqui, mano. Vamos tirar ele da garagem aqui. Eu vou dar uma voltinha com ele aqui porque... Nó. O carro ficou muito bonitinho, mano. Muito bonitinho mesmo. Tomara que venha mais mods para ele. Tomara que esse desenvolvedor... Ele... Ele continua fazendo esse ótimo trabalho aí que ele está fazendo. Porque está muito top, mano. Eita, meu carro morreu. É porque eu não liguei ele. Eu não dei aquela ligada para acender daquele dele. Aí já saímos aqui. Vou colocar o F9 aqui. Olha, mano. Como é que o carro está bonito, velho. O carro está muito top, velho. Olha. Eu achei... Esse cara fez... Ficou muito bonito, mano. Imagina as rodinhas novas que vai vir, mano. As coisas novas. Olha. Olha bem, velho. Esse carro ficou bonito demais, velho. As setas estão funcionando um pouco meio bugadas. Está vendo? Mas eu acho que compensa, mano. Compensa sim ter esse mod. Porque o mod ficou muito top. Eu acho que é o primeiro mod de carro. Né? Que foi lançado aqui. Ô, mano. Ó. Ô, velho. Esse carro está muito bonito, mano. Eu estou jogando ele aqui com o G27. Ó. Já está dando até... Já está dando até para dar uns cavalos de pau. Já, ó. Ô, mano. Muito bonito o carro. Está de parabéns o cara que fez o mod. Eu já ensinei vocês aí como que pode instalar para não dar bug. Entendeu? Então, mano. Fica aí a dica. Um abração. Quero que vocês se inscrevam. Se não é inscrito, deixa seu like. Demorou. E tamo junto, mano. Tamo junto sempre. É nóis. Ah. E você. Que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft. Não esquece de marcar essa caixinha. Tamo junto.